A Federação Catarinense vem acompanhando de perto a situação estadual e também a situação nacional dessa pandemia que nos afeta e uma decisão com relação ao retorno da competição ela deve ser tomada tão breve e essa situação volte à normalidade. Não sabemos hoje precisar qual seria essa data, uma vez que não é só o futebol que está cometido disso, temos shoppings fechados, igrejas, negócios, esse é um momento prioritário de nós darmos atenção à saúde, à saúde pública. Então logo esse momento passe a Federação junto com seus pares e todos os clubes dentro do cenário que vai se apresentar e dentro das datas possíveis que possa sim tomar a decisão mais correta para o futebol catarinense.